Obrigado Fartura, custo para achar uma posição aqui, você vem e entra na frente. Epa! E com vocês, Madonna! Aquela vaca estrela de Nova Iorque. Pô Afonso, tem pão aí, só não tem o café ainda, o café não chegou ainda não, se você quiser pão, pode pegar um pão com manteiga aí, leva um para o Remela, pode levar um para o Remela, não pode levar um para o Remela, tem muito pão aí, moço. E essa é Madonna! Barca Interona! Barca Interona! Faz sucesso em Nova Iorque a qualquer hora! Barca Interona! Barca Interona! Barca Interona! E com vocês, Madonna! Gilmar! Gilmar hoje tá... mais ou menos lascado. Gilmar hoje atrasou, gente. Vocês tem que dar um desconto aí, porque o Gilmar hoje tá... tá com o relógio meio... comendo banana. A bibura foi demais. A bibura? Homem abriu o bebedom ontes. E hoje vocês que se lasquem. Tchau, tchau. E aí... E aí... E aí... E aí... Madonna é barro cheio também. A coisa boa demais, pegou muito tarde. É... Aí elas encheram um pouquinho mais. E aí... E aí... E aí... E aí... Bom aumento? Ô que maravilha! E aí... E aí... Esse é de quem? E aí... E aí... Bolinha? Bolinha! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Está esvaziando, esvaziando Agora é flor de mina Isso aí É Garrada, né? Flor de mina Mas eu estou apaixonado E você está sempre do meu lado É isso aí, é bom Eu tenho que cortar a minha A minha está grande Eu também estou doido para cortar a minha Essa semana eu vou dar um jeito nela Também não Esta é a flor de minas Minas Gerais Oi, minas Gerais A marca que vem correndo e não para nunca mais É Oi, minas Gerais Obrigado. Obrigado. Essa é a flor das Minas Gerais. Quem vem cá não esquece nunca mais. Mas é boa de leite, né? E as crianças aguardam impacientemente, impacientemente, porque foi hipócrita? Uma hora dessa já foi embora, foi hipócrita. Ah, é, já, já. Uma hora dessa já estão tudo no pasto, pastando. É, mas hoje, hoje é o dia. Você esperou eu? Eu esperei você? É. E foi aquela esperança só? Eu sei lá, jogou uma perna. Você não foi? É, mas só que, né? Foi bom que você dormiu até a hora certa do seu... Eu vi assim, tudo, claro. Dia, eu ei, caçai meu celular debaixo de mim. É. Essa parte que eu ia ter nos cidadãos. Aí eu ei, sei lá. Não. Sim. Com a minha janela eu estou vendo, sei lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Por que você não me chamou de grau? Ué, mas eu... Eu ia te acordar, rapaz? Você tá dormindo, seu sono, ué. Tá doido. Seis e meia aqui. Aí é só caralho. Nada. Acordou na hora certa. Ó. Ó a ignorância. Ó a ignorância. Brincar com você não que você tá muito ignorante. Quem quer brincar comigo? Ninguém, né? Só o ignorante que quer me dar cabeçada. Ah, a ignorante, né? Ela é uma menina. Vem cá, ô Brioza, vem. Vem cá. Ô, ignorante. Para com isso. Galera, não deixe de se inscrever nos canais. www.youtube.vix.br Todos os meus canais neste endereço. Todo dia vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais. Vem cá, chifrudinha. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Nossa, chifrudinha. Que isso? Não deixe de se inscrever nos canais. www.youtube.vix.br Curte, comente, compartilhe, interaja com os patrocinadores. Agradeço a sua audiência, participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores. Até o próximo vídeo. Terminando de tirar o leite da Flor de Minas. E começando em outra comadre aí que eu não sei ainda qual será. Que o compadre não chamou ainda o nome dela. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigado. Tchau.